Tudo o que pôde fazer por mim Fez tudo o que pôde me dar Sempre deu E já deixou o amor por amor a nós E trocou sua dor por um abraço meu Mesmo sem o melhor Ver sempre o seu melhor Para eu ser quem hoje sou Mesmo sem o melhor Ver sempre o seu melhor Para eu ser quem hoje sou Tudo o que pôde fazer por mim Fez tudo o que pôde me dar Sempre deu E já deixou o amor por amor a nós E trocou sua dor por um abraço meu Mesmo sem o melhor Ver sempre o seu melhor Para eu ser quem hoje sou Mesmo sem o melhor Ver sempre o seu melhor Para eu ser quem hoje sou E é esse amor Que se pode chamar de eterno Resistir de inverno a inverno Dentro de nós E é esse amor E é esse amor Dos que duram a vida inteira É a razão verdadeira De ser sempre amor Mesmo sem o melhor Mesmo sem o melhor Ver sempre o seu melhor Para eu ser quem hoje sou Tudo o que pôde fazer por mim Fez Tudo o que pôde fazer por mim Fez 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 Tchau!